Sentindo que você iria me deixar Eu vou me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais me deixar Eu vou te lembrar Vou tentar a feliz amor Cortezinho, cheio meu parceiro Que você vai deixar Mauro gravações Meio de quem me vença pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior que a dor do fim Vou tentar ser feliz com vocês Se a divindade faz chorar Que saudade Que saudade é O que eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar Alô, nada, o DJ Meu irmão, meu parceiro Sentindo que você iria me deixar Eu vou me afastando devagar Viu, Simões? Antes que você me diga Que não quer mais me deixar Eu não te ligo mais Vou tentar amenizar A dor que você vai deixar De quem me vença pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior que a dor do fim Vou tentar ser feliz Tanta aí, tanta aí, gente Vamos embora É maior que a dor do fim Se a divindade faz chorar Chora, Deus Essa festa é sua, moleque Você merece Vamos juntos sempre Tamo junto igual perna de cor Você me amereceu E o que me resta é chorar Que saudade Que saudade é O amor se faz sofrer E o que me resta é chorar Que saudade Que saudade é O amor se faz sofrer E o que me resta é chorar